Estamos de volta para o segundo bloco do Opinião em Debate aqui na Multitv, canal 7 da Via Cabo. Hoje eu e Sueli Petrucci estamos recebendo Samuel Farcá, coordenador operacional da Operação Barreira Fiscal, para falarmos um pouco sobre o trabalho dele. Eu pedi que você respondesse a questão de qual dos dois dá mais trabalho. Em termos de apreensões. De apreensões, das coisas erradas. É muito difícil responder bem pontualmente essa pergunta, porque cada posto tem uma especificidade. Sim. Por exemplo, em Angapi existe uma especificidade, por exemplo, em Itaperuna tem uma especificidade. Por exemplo, o que acontece em Itaperuna? Itaperuna tem um número de ocorrências maior com questão de droga de grande volume. É, Itaperuna? Transportando, transportando, que os policiais militares chamam, por exemplo, de mula. Certo. Os jovens, meninos de 19, 20 anos, etc. Esse tipo de situação. Tem muita documentação fiscal, muitos caminhoneiros, alguns caminhoneiros que passam sem documentação fiscal ainda, na frente do posto. Então, o que acontece? A gente faz também um trabalho de educação fiscal. Às vezes, como é pouco, pouca quantidade, de qualquer maneira, ele é, existe uma... É um registro que é feito, uma coisa assim? Existe uma questão que chama-se, o auditor fiscal, depende da discrecionalidade dele, ele gera um alto de constatação, a partir dali ele começa a verificar se é aconselhável fazer, ele vai fazer o alto de qualquer forma. Certo. Mas, levando em conta uma série de variáveis. Mas, o maior foco hoje, em Itaperuna, no trevo da BR-356 com a RJ-186, também, questão do mármore, que é... Também, ainda, ainda, é isso? É, exatamente. E aí, a linha, numa determinada época... No mármore também acontece isso, que acontecia muito antes. Uma nota vai... Não, não é nem só questão da nota. A nota vem... Isso. Tudo bonitinho, ela vem especificada ali. Vamos te dar um exemplo. Isso é um exemplo. Com quatro peças de mármore. Certo. Quatro peças de chapa de mármore. Mas, na realidade, ele está carregando 46. Então, é... Um percentual de multa em cima daquela nota, daquele produto que não foi inserido na nota fiscal. Sim. Então, nós temos... Então, por isso que eu não posso te precisar o segmento, mas nós temos o segmento de laticínio, que é muito grande. De boi, essas coisas também? Carne. O que que acontece? Carne, pré-eteritamente, nós tivemos um combate muito grande com relação à questão da carne. De abatedores clandestinos. No início da operação, nós tivemos operações aí que tivemos êxito, logramos êxito, em cinco toneladas de carne totalmente desprovida de qualquer origem. Que, de repente, o boi passa ali em pé, bonitinho, como se fosse viajar e daqui a pouco ele volta todo retalhado. Não, e não tem a guia de trânsito animal. Às vezes, não tem a... A guia de trânsito animal, ela é assinada pelo veterinário. Sim, porque a gente tem que saber se o boi... É a GTA, né? É a GTA. Tem que saber se ele está em boas condições para visitar outro município. Exatamente. Ele tem... Nós temos um trabalho excelente com a Vigilância Sanitária Estadual que nos apoia... Você, era isso que eu ia falar com você. A barreira fiscal, ou seja, o foco principal de vocês é a fiscalização tributária. Tributária. Mas vocês acabam pegando outras coisas. Nós temos números aqui, por exemplo, que vocês já pegaram no decorrer desse tempo. Quatro toneladas e meio de laticínios. Exatamente. Em situação não adequada. Sim, essas quatro toneladas e meio... Em quanto tempo isso aconteceu? Quatro meses. Quatro mil trezentos e oitenta unidades de termogênicos. Exatamente. Não tem origem nenhuma. Quatrocentos e setenta e cinco de anfetamina. Isso aí é praticamente tráfico de drogas. Isso é só nos últimos três meses? Exatamente, não é tráfico de drogas, mas aí entra... Como tráfico? Aí o delegado tem, o delegado de polícia judiciária faz a atuação que ele visualizar, que ele entender. Quatro mil cento e vinte e três produtos piratas, oitocentos e quinta e sete celulares irregulares. Esses celulares é bom, o telespectador está atento, com a questão de que o porto de Vitória está logo aqui. Então existe uma fiscalização nossa com relação aos containers, o auditor abre o container, o auditor visualiza o que tem. Então a gente acaba logrando êxito. Então quando você abre um container e o cara diz que o caminhoneiro diz que está vazio, quando você abre está cheio de mamba, entendeu? De produto contrafeito. Aí entra vocês na história. Aí entra o auditor fiscal fazendo os procedimentos dele, o início da ação fiscal e entra a questão policial também. Polícia federal. Polícia, se for produto importado, polícia federal. Se for produto nacional, sem documentação fiscal, receita estadual. E vocês já aprenderam, inclusive, 340 metros quadrados de carvão vegetal, que é crime ambiental. Exatamente. Outro ponto importantíssimo você colocar, porque nos remete à questão da grande ruptura aí, questão ecológica, que é super importante. Não tem só a questão do diletantismo, da ecologia, não. É da questão séria. Hoje nós temos problemas, hoje, sérios, em São Paulo, no Rio de Janeiro, no estado do Rio, inclusive. A questão da água, nós temos que cuidar da água. Problemas no sentido de cuidar da água. Tá certo? Então, essa questão do CO2, do carvão, muita quantidade. Pretéritamente, nós aprendemos muita carvoaria ilegal aqui na região. Porque aí, porque veja só, quando não vem o carvão, vem a lenha do Espírito Santo. Exatamente. E essa lenha, ela tem que vir com a origem, tem que vir com tudo direitinho. E sempre nós temos um apoio, se não vier com a origem, dependendo da madeira especificamente, aí é conduzido. Você mencionou a questão do porto de Tubarão, de Vitória, né? Vitória. A expectativa de um funcionamento do Porto do Açú, o trabalho de vocês aumente um pouquinho? Isso, essa questão, realmente, a gente tem que sentar, é uma questão tratada em nível de executivo, com a Secretaria Estadual de Fazenda, para ver a viabilidade, realmente, que eu acho, na minha humilde opinião, totalmente viável, sobre todos os aspectos. A Secretaria Estadual de Fazenda tem feito um trabalho excelente. está fazendo um trabalho muito forte nos aeroportos do Rio de Janeiro, no aeroporto do Rio de Janeiro. Temos, como eu lhe falei a vocês, a operação volante, que é de extrema importância. O caminhoneiro ilícito do combustível, de qualquer segmento, que desce por aqui, ele faz um trajeto longo, quando desce lá, ele desce, cai lá em magé e é pego na volante, pela nossa equipe volante, que hoje tem uma importância muito grande nos bojos gerais da operação. Mas, o Samuel, se ele sai de campos com um carregamento ilegal, sem a nota, ele sai daqui, ele faz o litoral para chegar no Espírito Santo. Se ele não chegar no Porto do Tubarão, ele vai distribuir isso por aí, sem nenhum problema? Teoricamente. Por que teoricamente? Por isso que as nossas operações, elas trabalham com a inteligência. Ah. Porque a gente recebe as informações, entendeu? E não tem a questão, quando há no crime, a mancha criminal, então existe essa mancha também. Porque aí, de qualquer forma, ele tem que passar naquela polícia rodoviária lá de Cachoeiro, né? De Cachoeiro. A polícia rodoviária de Cachoeiro. Isso. Mas o volume é muito, muito, muito. É, é por isso que eu estou te perguntando, como que pode fazer isso? Exatamente, o volume é muito. Ele sai por aqui pelo litoral, Aurélio, ele leva o que ele quiser? Isso. Só que essas operações estão sendo super e hiper intensificadas por nós, entendeu? Que é, inclusive, uma determinação do atual secretário de Fazenda, tá certo? Para que nós atuemos muito nas vicinais e crescendo essa questão da volante. É, porque eu já fui para Guarapari aqui pelo litoral e ali na divisa, na divisa, indo pelo litoral, ali na divisa, que tinha um posto ali, inclusive não tem. É, eu já encontrei tanto a polícia do lado de cá, como do lado de lá. Nós temos uma interação muito boa com a polícia rodoviária federal, com a polícia, inclusive, do Espírito Santo. Uma vez trouxe informações, a gente tem essa troca muito boa. Então, não adianta pensar que vai sair pelo litoral, que vai... Não, é o que eu digo. Demora, 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 mas você acaba... Uma hora chega. Uma hora chega. Agora, os caminhões, eles são obrigados a passar por dentro do posto. E quem está transportando mercadoria em carro? Como é que vocês... Em carro, em furgão, em carro de carga. Ah, tá. Todos os cargos de carga. Tem que passar por... Por quê? Tem que passar pelo posto. Ah, sim. Tem que passar pelo posto. Carros de carga. Sejam eles qualquer tipo de marca, mas furgão, caminhonete, tem que passar. Tá vazio, tem que passar. A gente vai agora para mais um pequeno intervalo e volta já com o terceiro bloco do Opinião em Debate aqui na Multitv, canal 7 da Via Cabo. Não saia daí. Música 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 Obrigado.